Três jovens foram presos por suspeita de tráfico no bairro Cabana, em BH. Eles estavam com drogas e arma e chegaram a trocar tiros com a PM. Um quarto integrante do grupo está foragido. O trio foi preso durante uma operação de rotina dos militares da Rotano Aglomerado Cabana do Pai Tomás. Deparamos com os indivíduos realizando tráfico de drogas. Quando fomos efetuar a abordagem, eles efetuaram vários disparos contra a gente. A gente revidou e conseguimos fazer a prisão de três indivíduos, sendo dois por tráfico de drogas e um por tentativo de homicídio contra a guarnição. Segundo os policiais, Tiago Oliveira Faustino, de 25 anos, estava com esse revólver calibre .38. Com Fabrício José de Assis, de 21 anos, a PM encontrou maconha, cocaína e R$ 290 em dinheiro. O terceiro envolvido, segundo a polícia, é Wanderson Pereira de Almeida, de 18 anos, que tem passagem por roubo e também estava com R$ 200 e pinos de cocaína. O jovem negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com a PM, o lugar onde os suspeitos foram presos é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas na região oeste da capital, local onde, inclusive, teria acontecido um tiroteio entre gangues rivais horas antes dessa operação. Um quarto homem suspeito de atirar contra os militares conseguiu fugir.